Não é só mais um, os Luca que saiu da toca Matando o seu hit que não chapa igual cerveja choca Vejo lorotas, se acha gênio mas é chucro Não vim cantar meu ego, nem sobre quanto eu lucro Papo de gangue, canque caranga milionária Mas tá devendo o aluguel da concessionária Tem compromisso, só falam em seu clichê paia Na prática se corrompe por um rabo de saia É inaudível, eleitoreiro Sua farsa tá em outro nível, tipo gerê-loreiro Vendi da vista, floripa, fora do eixo Não fecho a mão, só se for pra acertar seu queixo Eu falo aqui de SC, onde a real tu não vê Aqui não é só jureirê, melhor desliga a TV Matou de frente cara a cara, sem chamar no inbox Floripa vê geral o game, não é Xbox Mais um nas linhas de soco, louco do topo do mapa Sem reza pra quem só pesa, agradeço a preza da rapa Malaco, nó dos gravata, bambata, rap primata Infarto, os bico que empaca, ataca quem desacata Abraça se for preciso, dou sentido a caminhada E sem guerra entre nós, somos a voz da quebrada Dos moleque as rodas de frio, dos boom bap até os R&B Responsa e emoção na missão de ser MC Igual seguir na contramão, se a solução for aquela Pra que eu trampo antes que o Trump tampe o sol na minha janela Aguela, black de polícia, naipe ou postal de artista Enquanto disputam selfie com o blefe do Ike Batista Quem habita não joga, quem só joga não vence Querem que eu perca o foco, encho o copo e não pense Rap catarinense, liga nois pro rolê Canas, beat, RM, KM ou HP Ah, quem me protege não dorme Vou sem capataz na minha paz, mais ligeiro com os homens Quem vai interferir, nosso corre, quem que vai? Vários vão dizer que você não é capaz Desde 99, no berço do rap Entre anjos e demônios, negro, rude a peste Papel e caneta na mão, é como um míssel Meu vício é fazer do subúrbio um paraíso Antídoto espalhar pelas esquinas da quebrada Consumo de informação e não chuva de bala É o fim de uma pacata desterro De anseios e sonhos Queimando neurônios, vai vendo Meu naipe me incrimina pros gambé primeiramente Um salve, um grito, a bandeira Um fora temer, olho gordo, magia Zika, praga mandada Não vai passar batido, quem defaia É tanta crítica, virou psicose Cabeça tão fechada que parece fimose Mano, eu tô usando o meu intelecto, conecto Tipo o vírus, a mente infectou, defecto Atravessamos o continente e ninguém se afogou Não flagrou, rap da ilha que não naufragou Não é loteria, faço jogo valer a pena Mano, eu vim pra ser mega, então se foda a cena Vem que o rap não é maquiado tipo make Não quero dinheiro sujo igual do Hank Floripa na cena já fizemos check-in É seu fim Sem conexão, tipo net discada Rap discada faz diz, mas na rima não diz nada Eu venho aqui e deixo as fanpasma Eu tenho lírica, não pago nenhum fantasma Salve rapa, avisa lá que Floripa Tá chegando na cena Zona sul, norte, leste, oeste Negro rude, muçulmano LDC e KM É nóis Floripa Vem que o papo Vem que o rap é Obrigado.